Quem mora no exterior, mas ainda é residente fiscal no Brasil, deve pagar imposto de renda? Como fica essa situação, Altair, da pessoa que é residente fiscal no Brasil, mas mora no exterior, tem ficado no exterior? Vamos começar um pouquinho sobre isso. Eu sou contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores do Brasil que ajuda empreendedores, micro, pequeno e média empresa, com gestão e contabilidade. Bom, uma das coisas que você precisa pensar é o seguinte, existe uma regra para dizer se você é residente ou não no Brasil. Então, vamos falar dos brasileiros que vão para o exterior, a cada 12 meses tem uma contagem de tempo para dizer se você é residente ou não. Então, a cada 12 meses você deveria voltar ao Brasil para continuar como residente fiscal no Brasil. A gente sabe que muitas vezes esse controle é muito difícil por parte da Receita Federal e depende muito da própria comunicação de saída definitiva do contribuinte. Mas eu tenho falado, inclusive a gente tem duas situações importantes. Primeiro é, você pode fazer uma consultoria direto comigo para entender a sua situação e te passar o melhor caminho para você. E nós temos uma outra situação que você pode também usufruir, que é o conhecimento que a gente tem no nosso curso Imposto de Renda na Prática. E lá a gente fala bastante também sobre esse tema. Então, tem essas duas opções. O que a gente precisa pensar? Se você é residente fiscal no Brasil, você deve pagar imposto no Brasil. E aí você está sujeito, no caso de rendimento do exterior do Carnê Leão, mensalmente, e você precisa pagar o imposto. Em casos de você receber dinheiro de países que têm acordo bilateral com o Brasil, você pode fazer o processo de compensação desse valor. E se caso você pagou menos impostos lá no exterior do que deveria pagar aqui, você vai fazer um acréscimo do pagamento de imposto com o DARF. Se você pagou mais imposto no exterior, você não vai pagar nenhum imposto aqui. Não vai ser restituído, mas não vai pagar nenhum imposto de renda aqui no Brasil. Então, tem muita gente que está morando fora do Brasil e deve pagar imposto. E fica com dúvida. Como declarar esse imposto de renda? Então, é importante que, no teu caso, se você tiver dúvida, você faça uma consultoria direto comigo ou entra lá no curso Imposto de Renda na Praça que você tiver tempo e comece a estudar, que também é muito importante para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Para você que é contador ou contadora ou até um estudante de contabilidade que quer fazer imposto de renda, você entra no curso Imposto de Renda na Praça que vai te ajudar. Para você que é um contribuinte e não quer perder tempo, você pode ir direto comigo e a gente vai resolver esse problema. Combinado? Um grande abraço e até nosso próximo conteúdo.